A Polícia Civil prendeu em Freigaspar, no Vale do Mucuri, um homem suspeito de assediar uma menina de 12 anos durante um evento promovido pela família dela na mesma cidade. A criança confirmou para a mãe toda a situação que tomou a decisão de levar o caso para a Justiça resolver. A determinação da Justiça da comarca de Tambacuri foi pela prisão do suspeito em Freigaspar. O homem foi apresentado na delegacia da cidade para ser ouvido. O delegado que preside as investigações diz que foi a vítima quem contou aos pais sobre o assédio durante um torneio na propriedade da família. A vítima, na verdade, ela foi entrevistada aqui na unidade policial, acompanhada devidamente pelo pai e pela genitora dela, que também confirmaram com riqueza de detalhes as circunstâncias em que o fato ocorreu e também as circunstâncias anteriores que levaram a vítima a ser atraída ao local onde estava o autor já esperando essa criança. De acordo com as investigações, o suspeito teve o primeiro contato presencial com a menina de 12 anos no banheiro de um bar durante as comemorações de um evento esportivo na cidade de Freigaspar. A mãe percebeu a situação e acionou as autoridades. É que não só as informações trazidas pela menor, menor que tem, na verdade, 12 anos de idade, completos no mês de fevereiro deste ano, mas também a situação da própria genitora dessa criança ter avistado a sua filha saindo do interior do banheiro onde se deu o abuso sexual e dentro desse mesmo banheiro, dentro do compartimento onde se deram os atos sexuais abusivos, lá estava o autor escondendo-se, inclusive tentando esconder com o capuz da veste que estava utilizando, tentando esconder a sua face para que não fosse identificado. A polícia civil suspeita que o homem de 30 anos tinha contato com a vítima há mais de um ano, por isso apreendeu o celular dele para verificar as mensagens. Na verdade, ela já estava sendo seduzida desde quando ela tinha 11 anos de idade, porque o autor utilizava de redes sociais e do aparelho celular que ele tem para fazer contato com o aparelho celular da vítima, para enfiar para ela, além de mensagens, áudios, vídeos, memes e algumas fotos, todas com conteúdo pornográfico. O investigado, segundo a polícia, é morador em Freigaspar e funcionário da prefeitura na condição de educador físico. Isso supostamente facilitava o contato com menores. O suspeito, na verdade, é um morador da cidade de Freigaspar. Ele exerce uma atividade laborativa para o município, para a prefeitura de Freigaspar. Lá, labora como educador físico, o que deixa ao seu livre acesso outras pessoas, outras crianças, porque o que a gente fez levantamento para eliminar é que ele tinha uma depravação, uma inclinação depravada e doentia para crianças menores, principalmente meninas, porque ele tinha esse desvio, seja sexual, psicológico ou psiquiátrico, para essas meninas consideradas como virgens. O inquérito vai apurar se existem outras vítimas de abuso praticados pelo suspeito de acordo com o delegado. O advogado do homem preso disse que preparava a apresentação espontânea dele para contar a versão dos fatos, mas a polícia civil o prendeu antes. Na última quarta-feira, nós diligenciamos presencialmente na Delegacia de Polícia Civil para além de tomar novamente conhecimento acerca das investigações, do curso das investigações, também o objetivo de apresentar o nosso constituinte para prestar as declarações e os esclarecimentos necessários. O defensor espera ter acesso irrestrito às investigações feitas pela Polícia Civil para tomar providências de relaxamento da prisão do suspeito. Nós queremos também acrescentar que se trata de uma pessoa que é reprimada, bons antecedentes, tem residência fixa e tem trabalho também na Prefeitura Municipal de Fregaspar. Momento este que a gente entende que a prisão preventiva não se torna necessária. Por isso, a defesa hoje está tendo acesso a parte dessa investigação e futuramente nós iremos manifestar nos autos do processo. A Prefeitura de Fregaspar se posicionou por meio de nota. A administração municipal manifesta completo repúdio a todos e quaisquer atos de violência sexual, física, psicológica e moral cometidos dentro e fora dos limites do município. Atos dessa natureza não só violam a dignidade da pessoa que sofreu a violência, mas também fere toda a sociedade, especialmente as mulheres. Termina a nota.